Oi gente, graça e paz, eita glória, bom dia, paz do Senhor, aleluia, louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor, olha nós aqui de novo, eita irmã, tô em casa descansando né, descansando, uma mulher dentro de casa descansando, já sabe como é que é né, benção pura, benção pura, paz do Senhor, bimba, depois me dá a notícia da sua mãe, amém, louvado seja o nome do Senhor tô aqui gente, dizendo eu que estou descansando né, é um momento, daqui a pouco é hora de trabalhar, mas uma dona de casa descansando é uma benção, como eu disse, e aqui né, lavando umas roupinhas, agora dobrando outras, mas eu quero trazer uma palavra de Deus pra nós esta manhã, Deus é o mesmo, aleluia, é, mas nós não cremos no milagre, viu, viu Cleito, bimba, nós cremos no milagre, nós cremos no milagre, nós cremos no milagre, Deus é, é Deus de milagre nós vamos continuar crendo, porque quando ainda a vida é esperança, nós temos que continuar crendo, amém, aleluia, a gente tá orando continuando crendo, se não houver um milagre, lá, mas Deus vai fazer um milagre nas nossas vidas, eu tava conversando com alguém hoje de manhã, e tava falando gente, mas fiquei assim triste, porque a gente tem orado tanto, e a situação da Elma não melhora, eu fui levar meu neto pra escola, eu digo, se milagre não for lá, o milagre vai ser nas nossas vidas, talvez Deus esteja usando essa situação pra fazer de nós melhores pessoas, né, Deus tem a maneira dele trabalhar, mas nem por isso nós vamos deixar de continuar buscando, adorando, crendo, né, a última palavra é do Senhor, e nós continuamos no propósito, que é adorar a Deus, amém, eita glória, Deus é fiel, Deus é fiel, temos que continuar crendo, aleluia, ontem nós terminamos o propósito, né, restaurando o altar, se entregando sem reservas, e foi uma bênção pra honra e a glória do Senhor Jesus, ainda ontem mesmo a gente, eu recebi, né, uns testemunhos e pedi pra colocar nas redes sociais, porque a gente precisa contar aquilo que Jesus faz, quando era criança, a gente ouviu um louvor que dizia assim, agora eu vou, alegre anunciar, que Deus está curando aqui nesse lugar, é, a gente precisa contar, irmãos, aquilo que Deus está fazendo, milagre que Deus está operando na nossa vida, na nossa casa, e nós temos que ser gratos a Deus todos os segundos, porque, olha só, quantas coisas têm acontecido, quantas coisas ruins têm acontecido, mas o Senhor está nos dando uma oportunidade, né, porque, eu sempre digo, não é porque nós somos bonzinhos, bozinhos, melhor do que ninguém, não, Deus está nos dando uma oportunidade de sermos melhores pessoas, né, melhores criaturas, e, pra ir estar com Ele, mas, e a gente tem que agarrar essa, essa oportunidade, com unhas e dentes, Deus não falha, né, Deus nos ama com amor incondicional, amor ágape, louvado seja o nome do Senhor, Ele tem por nós este amor, então a gente precisa, é, continuar crendo, buscando e adorando, e se chegar diante do Senhor, se chegar, não é porque as igrejas estão fechadas, e eu sempre digo, as igrejas estão fechadas, mas o céu continua aberto, Deus continua lá de plantão, da mesma maneira que meu amigo aí, Cleidson, Cleidson, eu sempre confundo vocês, aí eu aprendi pelo apelido, e, é médico que tem, dá o seu plantão, Deus é o médico dos médicos, e Ele está sempre de plantão, às vezes o médico tira lá, é, não sei, 12 por 36, não sei, um plantão lá, tem uma, mas tem um tempo que vai pra casa, né, pois é, tem um tempo pra descansar, mas o nosso Deus, Ele, Ele não descansa, a própria palavra diz que Ele não dormita, nem, é, nem cochila, Ele está sempre de plantão, então sabemos que esse Deus, é, está sempre de pé, quando nós precisamos dEle, está sempre ali pronto a nos responder, então continuemos crendo, e as igrejas estão fechadas, os comércios estão fechados, mas os céus estão abertos, os céus estão abertos, e o Senhor aí, ó, em pé, com seus ouvidos abertos, para ouvir o nosso clamor, né, enviar o socorro, a providência que nós estamos precisando, Deus é fiel, Deus é fiel, e essa semana, irmãos, ainda, como eu disse, encerrou ontem, é, o propósito do restaurante do altar, mas, na quinta-feira, a gente já está voltando, com o novo propósito que Deus também me deu, no segundo dia, do restaurante do altar, e eu pensava, deve ser coisa da minha cabeça, né, porque eu sou acelerada, né, já estou aqui, já estou pensando como é que é lá, na frente, esses dias eu estava comentando com o meu esposo, e no dia que nós viemos para cá, na hora que nós entramos no avião, teve aquela pequena atrasa, e quando aquele avião estava decolando ainda em Brasília, eu pensei, poxa, se esse voo não tivesse atrasado, a gente já estava voltando, agora pensa, né, irmã, como é que a pessoa é acelerada, e aí eu pensei comigo, isso deve ser coisa da minha cabeça, mas, acho que no quarto dia, né, o Senhor confirmou que realmente, é, ele tem um novo propósito, né, então, a gente vai estar dando início aqui na quinta-feira, e eu sei, irmãos, que Deus continuará falando aos nossos corações, porque é momento de nós voltarmos para o Senhor, de todo o nosso coração, de adorar, irmão, mas o negócio está difícil, irmão, é adorar, irmão, olha, a gente não tem que ficar perdendo tempo, olhando para a circunstância, sabe, Davi, ele não ficou lá, quando ele chegou ali, que o meu netinho até brinca, assim, ó, eu vou ali levar um pão para os meus irmãos, que o meu netinho disse que é Davi, mas quando o Jessé mandou Davi, é, ali ao campo de batalha, levar o alimento para os seus, rapaz, Senhor, Maura, pastora Maura, quando o Jessé mandou, é, Davi, ali ao campo de batalha, levar aqueles alimentos, né, os pãos, como diz o meu netinho, os pãos para os seus, para os irmãos dele, é, Davi, ele não chegou lá olhando, menina, assombrado, com aquela, com aquela situação, não, 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 quando Davi chegou ali, ele ficou impressionado, porque aquele monte de homens, né, estavam ali assustados, aí depois disseram, não, porque tem lá um gigante, que está aqui, né, tem se levantado contra o povo, é, o povo de Deus, e o que que aconteceu, Davi, ele não se entristeceu, assim, ele não se, teve medo, né, com aquela situação, não, quando ele viu aquele negócio ruim, a Bíblia diz, Paulo diz assim, que quando estou fraco, é que estamos fortes, né, então, quando Davi viu aquela situação, disse, não, e quem é esse circunciso, para ficar aqui, né, caçando conversa com o povo de Deus, pera lá, pera lá que eu vou, então, pera aí que eu vou, que eu vou lá resolver essa situação, por que que ele falou isso, não é porque ele cria na força dele, porque ele sabia, mas é porque ele cria na força, né, e o poderio do Deus que ele servia, e assim que nós temos que ser, Davi, todos os dias, as dificuldades venham, a irmã tem enfermidade, nós precisamos olhar para as dificuldades, como Davi olhou para aquele gigante, e nós precisamos ter a mesma fé e a mesma força que Davi teve naquele momento, porque as pessoas olhavam para o Davi e diziam, hum, hum, vai ter jeito não, porque pensavam eles que Davi estaria ali lutando, né, com a mesma maneira que o exército fosse lutar, com armas, com flechas, com espada, mas Davi estava ali na força de Deus, na força de Deus, eu não sei, a Bíblia não relata, mas aqui eu cá com meus pensamentos, eu sei que talvez assim, Davi dizia assim, eu sou pequeno, mas o meu Deus é grande, para eu não posso vencer essa situação, mas o meu Deus vai, e é por isso que ele disse, que eu vou no nome do Senhor, irmão, irmão, nós temos que enfrentar as situações no nome de Deus, é no nome de Deus, é em Deus, Senhor, eis-me aqui, disse lá o Isaías, eis-me aqui, bom que a conversa já dizia assim, quem enviarei? Só estava Deus e Isaías conversando, ele disse, é, não tem outra pessoa, é eu mesmo, eis-me aqui, mas precisamos dizer, eis-me aqui, Senhor, e como Davi, irmãos, a gente precisa enfrentar a situação, diga, ó Senhor, eu não dou conta não, mas eu sei que é o Senhor que pode, é o Senhor que pode, então como canal do Senhor, usa-me conforme o teu querer e a tua vontade, agora, irmãos, a gente precisa também saber que as pessoas não vão, a gente vai ouvir muito, hein, 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 Davi escutou, disse, quando Davi foi lá falar com o rei, não, tem aqui um rapazinho, né, engraçado que o desenho que o meu neto assiste, quando vai chegar lá Davi para falar com o Saúl, pô, aí tem um, o soldado chega assim, não, tem aqui um rapaz que quer enfrentar o Davi, que quer enfrentar, perdão, que quer enfrentar o Golias, aí ele é grande, aí o soldado com, né, com gozação diz assim, é, ele é grande pastor de ovelha, pois é, tem pessoas, irmãos, que vão zombar, porque eles não sabem o que eu e você enfrentamos no momento que está só nós e Deus, Deus, ninguém não sabe, mas Deus sabe, ninguém não sabia quando, é, Davi se, né, se enfrentou o urso, quando ele enfrentou o leão, mas Deus sabia, Deus sabia, Deus conhece a minha e a sua capacidade, então nós precisamos ser Davi todos os dias da nossa vida, não é fácil, não é fácil, aí você vai dizer, mas irmã, você fala isso porque você está aí no país de primeiro mundo, a coisa por aí não está tão mais difícil, né, já tem lá umas, umas vacinas, estou mais acelerado, vocês podem trabalhar, né, aí você pode até ir na igreja com, opa, a paz do Senhor, Vanilson, vocês podem ir na igreja com alguns, com alguma quantidade de membros, irmãos, aqui tem dificuldade do mesmo jeito, aqui, ó, primeiro não é minha terra, segundo, nem sei falar a língua deles, nem sei falar a língua deles, na hora que eles falam eu fico que nem aqueles papagaios, meu marido pergunta, se não tu entendeu, eu digo, não entendi nada, não entendi nadinha, mas eu vou resolver essa situação, eu digo, Deus, não entendi não, mas me ajuda aí, Senhor, me ajuda aí, e é isso que tem acontecido todos os dias da minha vida, irmãos, eu tenho visto Deus trabalhar, Deus trabalhar na minha vida, Deus tem, ó, irmão, eu passo cada perrengue, cada coisa, eu digo, Jesus, me ajuda, porque eu sei que o Senhor me trouxe, foi o Senhor que me trouxe, e Ele não abre mão, Deus não abre mão da gente, Deus não abre mão, ó, Cleice, eu sei que não está fácil, mas o Senhor é quem te fortalece, eu, se você está vivo, se você está aguentando até agora, meu irmão, é porque Deus está te capacitando, o mesmo Deus que me dá forças aqui, para enfrentar as dificuldades do dia a dia, que não são poucos, é claro que eu reconheço, que não é nada comparado ao momento que vocês estão passando, mas o mesmo Deus que me fortalece, é o mesmo Deus que te fortalece, é o mesmo Deus que tem fortalecido a sua mãe, que tem, tem, é, tem dado vida para ela, que tem, que tem estado com ela, porque mesmo em situação grave, gravíssima, ela ainda está viva, e eu sei que é Deus, não é o médico, né, não é os equipamentos, talvez não a medicina, né, mas é o Senhor que está dando, então a gente precisa crer, a gente precisa ser Davi, nesse momento a gente precisa ser Davi, Jesus, eu vou, vou no seu nome, Senhor, tu és a minha força, porque Deus é a nossa força, Deus é a nossa força, e a gente precisa continuar crendo, continue crendo, continue crendo, Deus vai fazer um milagre, Deus vai fazer um milagre, ainda que seja nas nossas vidas, através dessa situação, mas Deus vai fazer um milagre, a gente precisa continuar crendo, foi isso que Davi fez, ele creu, sabe, ele creu, quando disse, né, o soldado disse lá, ele é um grande pastor de ovelha, porque não conhecia o que ele, como pastor de ovelha, passava lá no campo, ninguém viu ele matar o leão, ninguém vê, irmão, as dificuldades que eu e você passam, mas Deus vê, ninguém vê quando Davi matou o urso, mas Deus viu, Deus também vê, quando eu e você, irmãos, dobramos, olha, eu falo, agora eu vou falar de mim, Deus vê, irmãos, quando eu entro para aquele banho demorado, e às vezes quando eu saio de lá, meu marido ainda diz assim, nossa, hoje você foi rápida, né, com aquele ar assim de zombaria, mas deixa eu lhe dizer, Deus vê quando eu e você rasgamos o nosso coração, quando você ter sido forte para todo mundo, porque é isso que a gente precisa ser forte, mas naquele momento que é só eu e Deus, Deus vê, Deus vê, ele ouve a minha oração, ele ouve o teu clamor, ele colhe as lágrimas, Deus via quando Davi estava ali, Deus via, e foi crendo nesse Deus, que Davi foi enfrentar aquele gigante, e uma coisa assim que eu acho assim super interessante, né, que Davi mesmo pequeno, porque a Bíblia vai dizer que ele era um pequeno de estatura, mas quando ele chegou lá, ele ficou assombrado, sabe por que que a gente, às vezes também isso acontece com a gente nos dias de hoje, porque a gente vê pessoas, irmãos, que são capacitados para tantas outras coisas, quando verem um problema um pouco maior, se assustam, sabe por que? Talvez estejam, igual aqueles soldados, estejam confiando na espada, na lança, no escudo, e o que a gente precisa é confiar em Deus, sabe por isso Davi foi, porque ele confiava em Deus, é essa confiança que nós precisamos ter, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, todos os dias, todos os dias, hoje mesmo quando eu levantei, eu falei, Senhor, eu não sei o que vai acontecer por esse dia, durante esse dia, mas eu estou preparada, Deus, para viver o melhor do Senhor, me ajuda, me fortalece, me capacita, a gente também precisa, irmã, ser sábia, a gente precisa, né, começar a profetizar, aleluia, e tomar posse daquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque o Senhor é a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Deus presente, Ele é presente, a palavra de Deus diz que Ele é presente em todos os momentos, Ele é presente, e Ele nos capacita, nós só estamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado, só temos aqui porque Ele tem nos sustentado, eu ontem na live até falei assim, falei, gente, quando eu voltar para casa, que eu for contar umas coisinhas, uns terrenques que eu já passei por aqui, e alguém vai dizer assim para mim, uau, como você aguentou, eu digo, pois é, eu não, eu não aguentei, mas o Senhor me sustentou, é, porque tem coisas, irmãos, que só o Senhor, e nós vivemos um momento nas nossas vidas, que é só o Senhor, não olhamos nem para a direita, nem para a esquerda, e nem fiquemos focados no tamanho do nosso problema, fiquemos focados, olhamos para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro, e estejamos focados na grandeza do nosso Deus, porque quando o homem não pode fazer, quando eu e você não podemos mais, é a hora de Deus entrar, e para Ele não há nada impossível, para Ele não há nada impossível, a palavra de Deus diz que operando Deus, não há quem possa impedir, não há, operando Deus, não há quem possa impedir, o poder está nas mãos dEle, louvado seja o santo nome do Senhor, então vamos atrair, a atenção do Senhor, chamar a atenção do Senhor com os nossos atos, mas assim também, como foi dito ontem na palavra, vamos atrair a atenção de Deus, não para as coisas ruins que nós iremos fazer, mas com as coisas boas que nós iremos fazer, chamemos a atenção de Deus com o nosso clamor, a nossa oração, rasgando o nosso coração diante do Senhor, dizendo, Pai, até aqui fui eu e não consegui, mas de agora em diante Senhor, tome o Senhor a direção, e que seja feita a Tua vontade Senhor, e faça Senhor conforme o Teu querer e a Tua vontade, entregue para Ele, chama a atenção, chama a atenção, eita irmãos, olha, lembra lá do Sadraque, do Mesaque e o Bidinego, pois é, jogaram lá ele na fornalha, mandaram dizer, chamaram, Ei, vem cá, é verdade que vocês não vão aí se encurvar diante da minha estátua que eu mandei fazer de bilhões? Ah, meu Senhor, não vou não, não vamos não, não vamos não, olha, não vamos não, porque nós cremos num Deus e nós não vamos abrir mão, ah não, não vai não, bonitão, não vamos não, então pera lá, aquece lá povo, sete vezes mais, pensando o rei, né? E a Bíblia vai dizer que quando os soldados foram lançar aqueles três jovens ali dentro daquela fornalha, os soldados que lançaram morreram, tamanho, tanto que estava quente aquele negócio, né? Pois é, mas o mesmo Deus, escute, é o mistério de Deus, o mesmo rei que mandou jogar aqueles três jovens ali dentro daquela fornalha de fogo, foi o primeiro que viu o quarto homem ali dentro daquela fornalha, sabe o que mais interessante? Além de ver o quarto homem, eita glória, ele viu jovens que ele mandou queimar passeando, é, irmãos, aquele irmão que tem se levantado e não crê, não, sabe, no Deus que você serve, é o primeiro que vai ver Deus na sua vida e vai ver você passeando no poder de Deus, passeando e vendo o milagre de Deus, porque a Bíblia vai dizer que quando o rei olhou pra lá, ele viu o quarto homem, porque era Jesus, né, né, o Espírito Santo de Deus ali, trabalhando naquele lugar, com aquele jovem, também vai dizer que estavam passeando, irmão, ninguém passeia quando tá com dificuldade, ninguém passeia quando tá quebrado, ninguém passeia quando tá doente, imagina dentro do fogo, se alguém tiver dentro do fogo, eu mesmo quando sou bem desastrada, às vezes acabo me queimando quando tô cozinhando, fico, ai, 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 ui, ui, ai, 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 né, pois é, ninguém passeia tando em dificuldade, a Bíblia vai dizer que eles estavam passeando, e sabe por quê? Porque é o poder de Deus que opera, então tomemos posse da palavra do Senhor para as nossas vidas, olhamos para o céu de onde vem o nosso socorro, amém? louvado seja o nome do Senhor abre, perdão irmãos, aqui chegou uma mensagem aqui dizendo pra mim não abre um negócio e eu falei, nós iremos tomar posse do milagre de Deus pras nossas vidas, olhemos para o Senhor, que é o ator e consumador da nossa fé e nós vamos ter uma vamos ter um milagre na nossa casa e operando Deus não há quem possa impedir amém? Eita glória louvado seja o nome do Senhor, irmão como Deus muda assim, o rumo do negócio né? Tô aqui trabalhando quem tava no começo viu que eu tô aqui dobrando umas roupas, mas olha gente como eu tô em casa, só vou trabalhar mais tarde eu tava falei, fui lavar umas roupas né? Irmã, você tá nos Estados Unidos lavando roupa na mão, pois é, o prédio que eu moro só tem lavanderia lá embaixo e aí eu lavei um bocado ontem, deixei umas brancas de morro, que eu sou daquelas que a gente gosta do branco branco né? Então, eu deixei de molho ontem lavei na mão aí, irmãos, eu estendi minhas roupas ali acho que dá pra ver vou levar lá um pouquinho pra vocês verem eita, como é irmã, vocês nos Estados Unidos levando as roupinhas na mão apertei um varalzinho foi gente, porque eu tô nos Estados Unidos mas eu não perdi minhas origens vim lá da terrinha e o que é bom, irmãos a gente fica pra vida inteira a gente acaba compartilhando seja em tudo na nossa vida a gente não pode esquecer as nossas origens aquilo em quem é Deus nas nossas vidas né? aí eu olhando ali bonitinho meu varal com as roupas brancas eu falei, gente eu vou lá mostrar pro povo né? que eu tô aqui nos States mas eu continuo sendo a mesma pessoa não me importa dava minhas roupinhas na mão mas quando eu cheguei aqui né? Deus foi mudando dando a direção da live né? Deus me trouxe uma palavra amém? louvado seja o nome do Senhor tudo é conforme eu querei a vontade dele eu disse, Senhor, usa-me conforme eu te querei a tua vontade então né? foi eu falei aquilo que Deus foi colocando no meu coração amém? e que Deus abençoe a sua vida você que tá aí virtuosa louvado seja o nome do Senhor cantora Jéssica a paz do Senhor Leila a paz do Senhor a Maura o Clayson que Deus vai abençoar cada vez mais a sua vida lavado seja o nome do Senhor e como eu disse, irmão sejamos Davi não fiquemos focados no tamanho do nosso problema fiquemos focados no tamanho do nosso Deus vamos com a força que há em Deus pra esse momento, irmãos é que Deus chamou eu e você falando nisso eu já vou logo dizendo esse é o nosso tema do nosso próximo propósito que começa agora quinta-feira né? depois de amanhã o próximo propósito Deus me deu no segundo dia do propósito que terminou ontem né? restaurando o altar e se entregar sem reservas no segundo dia o Senhor me deu esse propósito né? e confirmou no quarto dia é, irmãos então esse é o nosso próximo propósito restaurando o altar é, perdão é pra tal tempo fostes chamados é pra esse tempo, irmão de dificuldade pra esse tempo que nós estamos vivendo é que o Senhor chamou eu e você que o Senhor chamou eu e você porque ele sabe irmãos ele sabe que ele pode cantar com você ele vê assim como ele viu né? quando Davi estava enfrentando o urso e o leão e ele também vê as minhas dificuldades é por isso que o Senhor me deu esse tema pra esse próximo propósito que é que para tal tempo fosse chamado vai começar na quinta-feira dia 25 8 horas o horário aí do Brasil às 4 horas aqui na Califórnia ser uma benção que vai estar trazendo a palavra pra nós no primeiro dia a pastora Maura que está aqui já com a gente eita glória vai estar trazendo também a palavra pra nós a pastora Sebastiana que também está aqui com a gente eita glória irmãos e é fazer a obra é olhar pros céus e não pro gigante é olhar pro Senhor e não pro gigante é olhar pra Deus e não pro gigante é olhar pra aquele que pode todas as coisas e não pros nossos problemas os problemas, irmãos vão passar olha, uma vez eu aprendi com o pastor Cláudio Duarte uma coisa tem dois tipos de problemas os que resolvem e os que não resolvem os que resolvem a gente resolve e o que não resolve e passa por cima a gente continua seguindo a danada a Deus é isso aí então, irmãos estejamos focados firmes a nossa fé tem que estar no Senhor como Davi né que foi em nome do Senhor e venceu aquele gigante que tinha lá um exército que não quis ir e ele sozinho pequenininho pequenininho com a pedrinha pois é pra este tempo foi que Deus chamou você e eu para vencer este mal que está nas nossas vidas foi pra este tempo porque Deus te conhece Deus vê Ele sabe quando você está sozinho Deus vê quantas dificuldades você tem vencido e não abre mão e mais tem vencido em nome de Jesus pra este tempo foi que o Senhor te chamou amém aleluia lavado seja o nome do Senhor então eu vou ficando por aqui mas eu vou orar antes sou papo oração amém vamos orar então Senhor meu Deus e meu Pai graças eu te dou Jesus querido porque é um privilégio poder estar na tua presença poder falar do teu amor Senhor Pai como eu sempre tenho dito Jesus usa meu Deus conforme o teu querer e a tua vontade cumpra Senhor em mim o teu querer que eu diminua Senhor e que o seu venha crescer Pai em nome de Jesus ó Deus tome cada vida Jesus querido que está ó Deus aí acompanhando essa transmissão eu não conheço mas tu conhece tu sabe Senhor que ela tem buscado que ela tem pedido que ela tem clamado tu sabe as necessidades tu és o Deus da provisão tu és o Deus da cura tu és o Deus da vida tu és o Deus que opera Senhor e faz infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos Pai que neste dia Deus nós venhamos ser fortalecidos no Senhor Pai assim como Davi Senhor que não ficou focado Senhor no tamanho daquele homem mas ficou focado Senhor no teu poder e no teu poderio que nós venhamos ser também nesse dia de hoje focado no Senhor firmes no Senhor Pai para vencer toda e qualquer batalha toda e qualquer gigante Pai em nome de Jesus em nome de Jesus que o Senhor venha prover Senhor na saúde que o Senhor venha prover o alimento que o Senhor venha prover o alimento espiritual que o Senhor venha renovar que o Senhor venha restaurar Pai que o Senhor venha sarar Pai ah Jesus que o Senhor venha batizar com teu Espírito Santo Jesus que o Senhor venha renovar porque o Senhor pode a Deus e o Senhor Deus não é um Deus que está a mercer da situação o momento pode estar difícil mas é propício para o milagre do Senhor acontecer então opera Deus o milagre do Senhor na vida desse irmão ou dessa irmã que está nos assistindo a Deus entra com provisão Pai em nome de Jesus e que o teu nome a Deus venha ser glorificado o único propósito a Deus é que o teu nome Jesus venha ser glorificado porque nós cremos no Deus que faz infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos e operando tu Senhor não há quem possa impedir venha operar Senhor nas nossas vidas Senhor que o nosso coração que no nosso coração a Deus o desejo de te servir venha arder todas as manhãs ao despertar quando nós despertarmos a Deus o nosso coração venha ter o desejo de te buscar mais e mais e mais e mais e mais faça de nós ó Deus verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade Pai e levanta-nos ó Deus como um exército do Senhor Pai nos capacita nos fortalece enche no Deus ó Deus no teu Espírito Santo até transbordar e nos capacita ó Deus para esta grande obra conta conosco Pai é o que nós te pedimos ó Pai em nome de Jesus em nome de Jesus amém irmãos amém tome posse irmãos tome posse você é um Davi do Senhor você é um Davi do Senhor o Espírito de Deus habita dentro de você eita deixa o Espírito de Deus fluir irmãos deixa o Espírito de Deus fluir não se envergonhe não deixa o Espírito de Deus fluir deixa você ser um canal de Deus deixa Deus te usar deixa Deus te usar Davi não teve medo nenhum até quiseram botar nele lá botar uma armadura mas ele disse não, 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 não Deus me conhece eu vou como eu sou como eu sou mas usando aquilo que eu tenho de maior que é a fé em Deus então assim também sejamos nós deixa Deus te usar deixa Deus te usar e creia como Davi creu e venceu aquele gigante você também vai ver a glória de Deus sobre a sua vida amém louvado seja o nome do Senhor eu vou ficando por aqui né irmãos porque como eu disse o dono de casa está descansando meio trabalhando levando roupinha tenho que preparar o papai mais tarde vou trabalhar mas quinta-feira oito horas horário aí do Brasil não perca né o primeiro dia do nosso propósito o banner vai estar pronto e assim que estiver pronto a gente vai estar compartilhando aí com vocês e você convida seus irmãos seus amigos sua família para receber do Senhor vou logo dizer irmão eu a pastora a gente não faz nada mas o Deus que nós servimos e cremos é o Deus que restaura cura transforma liberta batiza muda a situação amém louvado seja o nome do Senhor e ele pode todas as coisas então convida seus amigos para receber do Senhor quinta-feira acho que vinte e cinco oito horas o horário aí do Brasil aqui né no meu Instagram venha receber do Senhor amém um grande beijo a paz do Senhor minha amiga Edna que Deus abençoe sua casa sua vida e sua família amém eu vou ficando por aqui que ainda preciso trabalhar né gente beijo tchau tchau